Saudações, Invocador. Atualmente, os elos no Wild Rift funcionam da seguinte maneira. Perro, bronze, prata, ouro, platina, esmeralda, diamante, mestre, gromestre e desafiante. Basicamente, o desafiante é o lugar onde todos desejam chegar. E hoje separamos para você 12 coisas que os challengers fazem que você não. Jogadores desafiantes são espelhos de toda comunidade. Afinal, se eles conseguiram chegar no topo do servidor, eles são diferenciados. Provavelmente você mesmo já se perguntou o que eles fazem de diferente para chegar tão longe. Conseguir essa resposta é essencial para quem deseja subir de elo e lutar ao lado dos melhores. Quer descobrir? Então vem com a gente que iremos te contar tudo. Mas antes de começarmos, já vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos lá! Já citamos algumas vezes em nossos vídeos uma palavra-chave para quem deseja se desenvolver e subir de elo. Essa palavra é matchup, e a sua tradução literal para português seria confronto. Entender contra quem você está duelando e conhecer os pontos fracos daquele oponente é essencial para sair vitorioso no embate. Vamos falar um pouco mais disso. Entender a matchup Entender a matchup parece um trabalho fácil, porém, não é tão simples assim. Durante a lane, é natural que o seu desejo do seu adversário seja garantir abates, crescer no jogo e ter um impacto muito significativo em todas as lutas. Entretanto, quanto mais alto for seu elo, mais atentos seus adversários ficarão e provavelmente a tarefa de garantir um abate na lane será mais difícil. Durante a fase de rotas, é necessário não apenas querer abater o adversário, mas sim saber como fazer isso. Em um confronto entre Ari e Katarina, por exemplo, a ruiva mais rebelde do rift precisa o tempo inteiro estar pegando suas adagas e utilizando sua terceira habilidade, chumpô, para conseguir poderosos resets. Já a nossa raposa de nove caudas, não, seu sobrenome não é Uzumaki. Precisa utilizar muito bem a sua terceira habilidade, encanto, se deseja não ser eliminada e ainda conseguir uma kill. Ou seja, ela precisa entender a hora certa de utilizar o seu charme e não deixar a ruiva pegar esses resets com suas adagas de jeito nenhum. Assim como a Katarina precisa saber a hora certa de partir para cima, desviando desse encanto e sabendo que a raposa está sem no momento. Ao saber ler uma matchup corretamente, diversas possibilidades diferentes ficarão claras dentro de um mesmo game. Conheça as armas que estão ao seu alcance para conseguir desempenhar da melhor forma. Um challenger sempre tem isso em mente, e você também deveria ter. Reconhecer a importância da seleção de campeões Agora que conversamos sobre matchup, ficou claro que o jogo começa antes mesmo do seu personagem pisar no Rift, certo? A seleção de campeões é fundamental, e pode dizer muito sobre como será o restante do confronto. Ranqueadas solo são um panorama muito diferente, pois não tem como conhecer todos os aliados que estão ali. Todavia, realizar escolhas aleatórias e sem sinergia nenhuma pode representar a derrota. Caso já saiba qual campeão deseja escolher, deixe claro para todos. E claro, sempre faça a seguinte reflexão. O objetivo da minha composição é ganhar território com teamfights ou evitá-las para escalar. Pensar diferente do tradicional Imagine essa situação comigo por um instante. Você está perdendo o jogo, com dificuldades até mesmo para farmar, e ainda o jungler inimigo está fazendo de sua rota uma casa de férias. Qual a sua atitude em relação a isso? Tiltar e desistir? Xingar os aliados alegando que ninguém ajuda? Ou pensar em uma estratégia diferente? Os jogadores desafiantes chegaram lá por alguma razão. Isso não significa que eles conseguem ganhar todas as lanes e não morrem nenhuma vez, mas sim que eles sabem lidar com as adversidades e se adaptar a diferentes situações. Seja versátil. Pensamentos rápidos são essenciais para quem deseja fazer a diferença em um jogo onde tudo parece estar perdido. É necessário ver possibilidades de respostas instantâneas. Ao ver que a equipe inimiga está fazendo um dragon, muitas vezes seu time não estará forte o suficiente para tentar contestar e ainda comprar uma luta. Essa decisão pode ser péssima na verdade. Para um jogador como um desafiante, você precisa ter o pensamento rápido e encontrar uma maneira de conseguir algo em troca, levando uma torre ou fazendo um battle rápido, por exemplo. Essas caos não podem demorar muito para acontecer e precisam ser executadas com muita agilidade. Não deixe que levem nada de graça. Tenha isso em mente. Saber a hora certa de resetar? Sim, invocador. O momento escolhido para dar recall diz muito sobre seu nível de gameplay. Ao conseguir eliminar um adversário da rota e estar com uma quantidade significativa de gold, a decisão correta é retornar e transformar essa vantagem em algo sólido, itens. Sabe aquela onda de minions adicional que você adora ficar para puxar? Pois é, essa decisão equivocada pode te custar muito caro. Provavelmente ao puxar mais uma wave, o seu adversário já retornou, e no momento pode estar mais forte, já que trocou o seu gold por itens e claro, com a vida cheia. Então, no piscar de olhos, sua decisão de ficar acaba resultando em uma morte desnecessária. E sabe aquela sua vantagem inicial? Ela não existe mais. Os desafiantes conseguem aproveitar esse espaço para recall de uma maneira surreal, além de conhecer o tempo exato para limpar uma wave. O fato deles quase não perderem farm não é apenas por serem especialistas no last hit, mas também por sempre estarem presentes na lane quando os minions estão lá. Conhecer todos os tempos. Falando em tempo, um challenger também não sabe quando vai chover. Porém, é praticamente um senhor do tempo. Os jogadores que estão no topo do cenário sabem exatamente quando irá nascer um aronguejo ou um dragon, e pode ter certeza que eles estarão preparados para isso. O pequeno ser que habita no rio parece muito inofensivo, porém é capaz de ser o estopim de muitas guerras. Ao jogar como caçador, você só vai querer contestar esse objetivo se houver algum aliado ganhando a lane que possa rapidamente chegar para te ajudar. Esse é um conceito que todo jungler deve pensar antes de contestar qualquer coisa, observando as lanes próximas e imaginando cada cenário possível. O primeiro grande objetivo do Wild Rift aparece aos 4 minutos de jogo, e é o poderoso dragon. Existem grandes chances do seu time querer lutar por ele. Pensando nisso, sempre tente resetar antes para estar o mais forte possível nesta possível primeira teamfight. Como já falamos algumas vezes, converter sua vantagem em itens é essencial para quem deseja ter algum sucesso nas lutas. Rotacionar para acumular vantagens Você já se pegou pensando, eu sempre ganho a minha lane, fico forte, mas o meu time é muito ruim e não tem como ganhar? Saiba que esse não é o pensamento de um challenger invocador. Os melhores jogadores de todo Wild Rift sabem abusar de rotações do jeito correto. Ao puxar a sua wave até a torre inimiga, existe um intervalo de tempo que permite algumas escolhas de sua parte. Uma dessas decisões é rotacionar e tentar ajudar as outras rotas. Alguns campeões como Twisted Fate possuem mais facilidade nessas rotações. Fato, possuindo uma ultimate com longo alcance, esses passeios pelo mapa viram praticamente uma obrigação. Entretanto, muita atenção. Antes de apenas escolher andar por aí, calcule sua rota e tenha certeza que conseguirá acumular alguma vantagem com essa decisão. Não queira apenas ficar andando sem objetivo, pois isso te deixará em desvantagem e definitivamente não é uma atitude de um challenger. Possuir sua própria visão Outro fato que sempre deixamos claro em nosso canal é que a visão é um ponto-chave para conseguir a vitória no mobile da Riot Games. Independentemente da sua rota favorita, saber guardar e controlar a visão é algo essencial para todos. Em seus jogos, o mapa costuma ficar muito escuro? Saiba que esse é um ponto que pode ser muito prejudicial para toda a partida. Em um mapa muito escuro, cada brush vira uma armadilha trágica. E sem sentinelas no Dragon então? Ele pode simplesmente sumir sem seu time nem perceber. Jogadores desafiantes sabem jogar juntos, posicionar suas sentinelas avançadas e conseguir um controle de todo o Rift. Saber se comunicar por pings Pings são a melhor forma de comunicação que existe no mobile e você deve saber utilizar isso da maneira certa. Ficar apenas pingando diversas vezes em cima do mesmo jogador não é a famosa maneira certa. Tenha certeza, uma atitude assim apenas tiltará seu aliado e não fará ele jogar melhor. Então não existem jogadores tóxicos no challenger? Possivelmente existem, mas acredite eles não chegaram lá se irritando a todo o game e xingando os colegas no chat Além disso, parar tudo o que está fazendo para digitar não é nada recomendado Wild Rift é um jogo muito rápido e dinâmico Use os pings para sempre deixar claro ao seu time a sua intenção Assim, todos estarão falando a mesma língua Tiltar os aliados Invocador, entenda que ser excelente mecanicamente e nunca perder uma rota não fará necessariamente ganhar todas as partidas e subir de elo. Chegar ao topo do cenário envolve muito mais do que isso Trabalhe seu psicológico e esteja preparado para qualquer adversidade no caminho Pode acontecer de algum player troll cair justamente em seu time? Sim, é necessário entender e conviver com isso. Apenas não tilt, ou pior, deixe os outros tiltados Perder tempo digitando no chat não fará seu aliado morrer menos ou jogar melhor Provavelmente ele só se estressará mais, além dessa atitude prejudicar muito a sua própria gameplay A questão não é estar certa ou errado, pois mesmo que seus argumentos estejam corretos Não vale a pena perder o seu tempo digitando para uma pessoa que nunca mais jogará junto com você O que aconteceu não tem como mudar, mas é possível calcular os próximos passos Foque em seu desempenho, seja positivo e mantenha calma É isso que um desafiante deve fazer Traçar Objetivos Claros Wild Rift não é baseado apenas em abates Essa informação é lógica, mas precisa ser ressaltada Entenda que você não carregará uma partida apenas eliminando o mesmo inimigo diversas vezes O Nexus adversário não irá simplesmente desabar quando seu frag ficar 20 barra 0 Causa impacto em todo o jogo e sempre transforma as lutas em vantagens e objetivos No começo de um jogo normal, é saudável seu desejo de acumular kills e aumentar sua vantagem em cima do oponente Agora, após certo tempo de game, são necessárias atitudes claras para transformar essa força em algo a mais Um challenger não luta apenas por lutar e deixar o seu frag mais bonito Ele luta visando os objetivos que pode traçar na sequência Como uma torre, um dragon ou um baron Sempre comunique através dos seus ping suas reais intenções E não tome decisões precipitadas Teamfight sem sentido pode entregar a vitória de bandeja Utilizar as outras rotas É normal que em toda partida exista um lado mais forte e outro mais fraco no mapa A ideia é dominar um desses lados e distribuir o máximo de vantagem em cima dele Lá, será o foco do jungler e do medium Onde frequentemente eles irão se deslocar para tentar dives, derrubar torres ou conquistar objetivos Todo o desenho do game será traçado em cima disso Obviamente, os adversários tentarão cobrar de alguma forma E existe sim uma grande chance disso acontecer em seu lado mais fraco Sabemos que não é uma tarefa simples jogar sem auxílio e demorar para ficar forte Entretanto, um challenger sabe se virar bem jogando no lado mais fraco E sabe que sua tarefa principal é apenas sobreviver e esperar o andamento do jogo Se uma torre cairá de qualquer jeito, deixe cair É melhor do que morrer por nenhum motivo Agradecemos muito a todos que chegaram até o final desse vídeo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo Compartilhar com aquele seu amigo que está buscando subir de elo no Wild Rift e te deixar o like Esperamos você no próximo vídeo E boa sorte nas suas ranqueadas Vemos você no desafiante em breve E até a próxima invocadores E até a próxima